Oi virginianos, vamos lá pra leitura semanal de vocês, é pra quem tem só lua ascendente Vênus, Júpiter e meio do céu em virgem, meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui, tá? Vamos começando logo, tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo, tá? Vos espíritos animais aqui, embolou com as cartas aqui, tá? Lembrando que tá sendo lançado outro vídeo de virgem pra hoje também, tá? Provavelmente, tá? É um vídeo bônus, então quando acabar esse vídeo daqui, vai lá na primeira página no canal pra ver o outro que eu lancei hoje, provavelmente. Tá? Hoje tá? Pode ser que não seja pra você a leitura, porque não é toda leitura que ressoa e tá tudo bem, tá? Veja os outros signos do seu mapa, ascendente, lua, vênus, Júpiter e meio do céu Tem que fazer o mapa astral pra saber Em todo vídeo eu deixo na descrição o link pra vocês fazerem o mapa astral A carta do... Da Libela Elefante Elefante Com um pavão Mariposa invertida Não entende Olha só, veja Tem uma conexão aí na tua vida Que precisa sair da tua vida Você precisa encerrar esse ciclo Eu acho que vocês... De for romance é muito provavelmente uma pessoa que você nem tá com a pessoa Você tá esperando a pessoa voltar, sei lá o que for Só que você fica toda hora voltando atrás Você decide pra tirar essa pessoa da tua vida Aí fica um tempo Depois volta atrás de novo Eles tão falando o seguinte O que que tá fazendo você voltar atrás nessa conexão? É muito forte esse romance Você tá vendo muita leitura bonitinha de romance aqui no YouTube? Você tá fazendo consulta particular Eu já falei pra vocês tomarem cuidado com consulta particular de romance Sim, eu falo mesmo Porque dá muita pegadinha, gente Tirar de romance, de tarot particular Eu fazia particular até pouco tempo É a tiragem mais difícil que existe Dá muita pegadinha Quando a pessoa gosta de você Parece muito fácil O problema é quando ela não gosta de você Às vezes parece que sai como se ela gostasse Se você não aprofundar muito Vai dar o resultado errado pra você Então aqui Para até de procurar gente Pra fazer consulta particular Não procura Aparece numa live minha, Virgem Com espíritos animais eu já consigo ver Já consigo ver Amanhã tem live meio dia e meia Quinta-feira e sexta-feira provavelmente Aparece uma das lives Pra fazer uma leitura comigo pessoal Nessas lives eu faço leitura particular por 20 ou 24 horas Os espíritos animais E o tarot e o morango Não trabalhe com pergunta Deixa o universo falar o que a gente quiser Se for isso Provavelmente vai ser isso aqui O mais que tá travando tua vida É o que vai ser provavelmente Porque assim Você tá voltando atrás Por algum de vocês procurar outra pessoa Fazer leitura pra você Aí eu tenho medo de falar essas coisas Fica assim Ai se você pensa que só a sua tiragem que é boa Gente Quando eu fazia consulta particular Eu não sei se eu vou conseguir lembrar Vou botar uma foto aqui Essa mesa aqui Eu usava até aquele baralho Olha só pra vocês terem uma ideia Vou pegar meu carrinho de baralho Olha o tamanho desse baralho aqui Eu usava esse aqui Aí eu usava esse aqui E usava esse aqui Pequenininho E sabe por que eu vou comprar pequenininho? Porque não cabia na mesa De tanta carta que eu tiro Eu tive que comprar um baralho pequeno Aqui o tamanho Pequenininho Esse aqui que eu usava na consulta para escola Eu tirava tanta Eu fazia tanta pergunta Que não cabia nessa mesa aqui Eu usava às vezes Quatro, cinco baralhos de tarot Pra fazer a leitura Lembrando que em leitura de romance Eu não fico investigando a vida da tua conexão não Eu faço uma tirada sobre a conexão de vocês Que já sai bastante coisa Então se você não fizesse Aí eu tirava isso aqui Aí eu tirava espíritos animais Esse baralho Aí pegava outro E pegava não sei o que Fazia anotação no papel Pra chegar no resultado Porque dava muito erro Gente, tirar de romance Se você é tarotarólogo Você presta muita atenção Em tirar de romance Que você está falando para as pessoas Porque aqui claramente A pessoa fica voltando atrás Numa conexão Porque vê no meu canal Por exemplo Outros canais também Falando que a pessoa não está nem aí Está cagando na tua cabeça E a pessoa age realmente Como se não estivesse nem aí mesmo Porque você também tem que prestar atenção Vídeo Não que a pessoa A forma que a pessoa se trata Eu acho que a pessoa Essa pessoa nem saiu aqui na leitura É uma pessoa que não vai voltar Não gosta de você Sinto muito Não tem nada a ver com você Você está em outra vibe Você está achando que Tem algo destinado Tem uma coisa de dúvida Às vezes você acredita Que é para afastar Mas depois você volta atrás Aí para com esse ciclo Vicioso Para de procurar tiragem De particular De romance Aparece na minha live Pelo amor de Deus Mas você está falando Por que está saindo isso aqui Na minha leitura Então se você é um tarol Tarola Seja lá o que for Eu falei aqui para vocês Em vários vídeos No início Quando eu comecei a fazer A leitura de tarol Eu fui pega Nas pegadinhas também Eu fiquei traumatizada Eu falei Não quero ficar passando Resultado errado Para a pessoa Aí eu consegui Realmente Eu aprofundei Eu criei uma forma De tirar Que era F-O-D-A mesmo Porque eu me dedico Se você se dedicar Agora se você não consegue Eu ficava duas horas Com a pessoa Fazendo leitura Gente É por isso que É um desmotivo Eu parar com a leitura Particular Porque eu me cansava Às vezes Porque eu sou muito detalhista Porque se eu não for detalhista Vai dar resultado errado Então muito provavelmente Você está fazendo Uma leitura com outras pessoas E está dando Que a pessoa gosta de você Não gosta de você A pessoa não está nem aqui Na tua energia Vamos lá Aqui ó Isso aqui eu usava aqui Às vezes O papel aqui Não dava para usar O baralho assim Normal Porque não cabia na mesa Tanta pergunta Que eu fazia Eu tirava os espíritos dos animais Em breve Não sei Tua vida está parada aqui Está parada Você tem que Você tem que Você tem que saber Que lado que você está Em quem você pode Realmente confiar aqui Ah Vai um monte de gente Falar aqui Mas você está achando Que é melhor que os outros Gente Vocês tem que se dedicar Numa leitura de romance Você tarola, tarola Tem que se dedicar Senão você vai passar O resultado errado Para a pessoa Gente Aqui é uma coisa Que eu me esforço Porque eu me esforçava Porque eu ficava Mega preocupada De passar o resultado errado Iludia a pessoa Ficava em pânico Não é mais leitura De perguntas Não se trabalha Com pergunta avulsa Gente Não se trabalha Com pergunta avulsa Nem na minha consulta De live Eu faço isso No universo Não vai responder Do que você quer saber Aí você vai Perguntar uma coisa Eu vou responder outra Que não tem nada a ver O que você perguntou Até você entender Que é outra coisa Você vai dar resultado errado Para a pessoa É isso que vai acontecer Vamos lá Com o Voice of the Souls É por isso Que você está voltando Atrás Ô virgem Calma Aqui eu estou sentindo Até que você se sente alívio Quando sai na tiragem Ai pessoa boa de você Ai que lindo Sempre soube Essa carta faz De coisa desestimada Aí pronto Eu vou parar Minha vida de novo Aqui ó Essa carta Fala de pessoas Trabalhar com espiritualidade Essa carta Fala disso Para mim Criança É infantilidade Não É inocência Vamos ver Se o Star Se derrose Oracle Quer dizer Algum dia Vocês estão esperando Uma pessoa voltar Esperando Esperando A pessoa Não sei o que Não larga Não Abertura Alpen Fala de abertura Ah não Essa pessoa Essa aqui também Está falando Para você Ai peraí Peguei errado Derrou os olhos 44 Diga sim Expandir Através dos extremos Confie na vida Se expandir Você precisa expandir Vai ficar presa Uma pessoa 35 A rosa de Vênus Alinhamento Fluxo Relacionamento Certo Harmonia Relacionamento Certo Roda da fortuna Roda da fortuna Destino Situações Destinadas Seja lá o que for Andando em circo Aqui uma pessoa Não sabe o que faz Da vida Aqui Ó Estão falando o seguinte Virgem Se você ficar nesse Ó Já falei aqui Claramente você está presa Aqui num relacionamento Que é kármico Estão falando Se você ficar insistindo Toda hora Voltando atrás Vai mudar teu futuro No romance Que a justiça Fala de karma Porque o universo Quer colocar conexão Na tua vida Mas só vai colocar Se você aprender lição De repente essa lição Você entender Que você não tem que ficar presa Numa conexão Virgem É uma pessoa Que nem É uma pessoa Que nem te dá bola Talvez nem Que ela tenha Tenha te dado bola Tá você sozinha Aqui Você se pavou Mas se formou Tá sozinha Aqui É uma conexão Que só tem você Nem energeticamente Vocês tem ligação Mas Essa justiça Fala de karma Que o universo Ele só coloca Conexões bonitas Na nossa vida Quando a gente aprende lições Se você ficar empacado Em uma Aquela conexão Que estava programada Para vir para tua vida Eles cancelam Porque a outra pessoa Tem que ir a vida Tem que andar pra frente Você quer ficar esperando Você resolver tua vida Não Porque você até toma Você até toma A decisão de abandonada E você volta atrás Toda hora Toda hora Eles não vão ficar esperando Você decidir Não Eles estão Eles tendo uma coisa Certinha Para você Programada Fica toda hora Você voltando atrás Aí a gente Pô Vamos largar de mão Eles fazem isso Uma água Quer dizer Você abandona De vez em quando Você se convence Essa pessoa Não vai estar Na minha vida Mas nada Depois volta Trai Vou fazer uma leitura Ali Vou pagar Tal tarola Ou turaculista Ou runa Sei lá O que que é Ah porque eu vi Num vídeo Ele falando Que eles tem Um acordo espiritual Não tem acordo Com nada Três de espada Tristeza Estou falando É justiça O louco Com a torre Meu Deus do céu Louco É uma nova jornada Um recomeçar do zero Uma nova aventura Pô A torre em cima Você voltando Atrás O universo Não pode ficar É como se você Estivesse fazendo A própria espiritualidade Marionete Eles ficam lá Uhul Aprontando bonitinho Você volta atrás de novo Pronto A gente tem que refazer Toda a programação Eles não vão refazer Mais não Vai ficar sozinha Ou sozinha Vai ficar sozinha Depois não fica reclamando Que a vida é uma porcaria Não Eu falo assim mesmo Porque a torre com o louco Não deixa isso acontecer Virgem Junto com a justiça Ai de espada Ai de espada Fala de você Aceitar a verdade Aceitar as leituras Que são Fala em verdade Aqui no meu canal Em outros canais Também Particular Não faça a leitura Dessa conexão Fala uma leitura Para você Não faça a leitura De romance Não fica aparecendo Na live Também fica Não Fala uma leitura Para você O carro faz progresso Só sai o arcano Progresso Com o nome de espada Preocupação Ai não posso progredir Não posso nem ficar Com outra pessoa Porque essa pessoa Vai voltar para mim Nove de copos Com os amantes Aqui é uma comemoração Sobre uma conexão Outra cana maior Rei de copos Você ficou feliz Com a leitura Que você viu Que você fez Particular Aqui estou Sem coisa de leitura Particular Ficou feliz Rei de copos Nove de copos Com a amante Essa pessoa é pra mim E tal Não é Não é Saiu errada a leitura Saiu literalmente Saiu errada Literalmente Mago Ah você fica falando Gente eu aconselho Até que você Ninguém faça a leitura De romance mais Porque é Tira no pé Porque dá muito erro Dá muito erro Eu que eu digo E romance Era mais Que eu mais fazia Cavaleiro É rei de pausa Rei da ação O que mais Com mago A carta da internet Espada de espada Pode ser Cor de vídeo Internet também Algum de vocês Estão voltando A acreditar Que estão numa conexão De chama gêmea Essa porcaria De chama gêmea Essa droga Que inventaram Essa seita Que inventaram Algum de vocês Estão voltando A acreditar nisso Por causa da internet Aqui já me vê Só quando não caber Eu acho que até Que chama gêmea Existe sim Rafael que está equivocado Você que sabe Virgem Aqui vai mudar Teu futuro Você pensa aí Que lado vai ficar E permaneça nesse lado Se você quer acreditar Em chama gêmea De novo Então para De ficar voltando A tratamento Fica insistindo Então Fica insistindo Justiça faz carma Tudo que você planta Você colhe Você planta nada Colhe nada Você quer parar Quer voltar a acreditar Acredita Fica aí esperando Fica aí se curando Pagando cura Vendo esse monte de vídeo Sofrendo junto Com as outras pessoas Que estão sofrendo E vão continuar sofrendo Inclusive as influências Que também influenciam Também estão sofrendo Todo mundo está fingindo Que não está sofrendo Está todo mundo sofrendo Você já faz parte Dessa 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 reunião Tóxica Reunião de pessoas Sofrendo por causa De gêmea Gêmea Faça parte disso E todo mundo fingindo Que está se curando Que está evoluindo Espiritualmente Porque está todo mundo Fingindo para si mesmo Verdade é essa Você não merece isso Ah, e aerofante É que o pai de espada Está aí Algum de vocês Voltou a acreditar Chama gêmea É, de repente A minha chama gêmea Roda da fortuna Com a rainha de ouro Destinado para mim Me comprometer Com essa pessoa Aqui roda A rainha de ouro Pode simbolizar As pessoas que influenciam Porque a rainha de ouro É a rainha que trabalha Com alguma coisa De repente Até você fez Uma consulta particular Que falou que a pessoa Chama gêmea É tu Teói Ah, uma forte conexão De chama gêmea Aqui Amostra Finalizações O que que é O pai de espada Está aqui Cavaleiro de espada É um corte Seco Também fala de missão Cinco de espada Carta do ego Fala mais aqui Eu sabia que aparecia Essa carta É por isso que eu estava Insistindo E eu estava insistindo E clarificar o pai de espada Que é a cara da internet Eu sabia que aparecia A carta do diabo Eu sabia Está voltando Está voltando A se intoxicar Com esse negócio De chama gêmea Alguns de vocês Não é todo mundo Não Olha só Essa aqui é a energia Do que você está vendo Aí no YouTube Diabo Mais uma aqui Que eu vou para o mundo Cinco de copo É isso aqui Aqui Você está escrevendo O teu destino No amor É ficar sofrendo Porque aqui Se você insistir Nessa conexão Como eu falei Lá no início Aqui estava programada Mesmo para ficar Que uma pessoa linda Não vai vir Porque você não Aprendeu lições Você está até Voltando atrás O que é pior ainda Em Alguns de vocês Em conceitos Fake new De espiritualidade Cinco de copo Foi de lamentar Tem um cavalo Levantou aquele cavalo Caramelo lá Que foi rejeitado Sofrendo Cabeça baixa dele Seu de copo Com ajuste E outra casa de calma Mundo Forcada Forcada Para sua parada É isso aí É complicado Finalizar o tarot Sete de ouro Com seis de ouro Aqui é uma pessoa Eternamente esperando Uma reciprocidade No amor Que não vai acontecer Nem com essa pessoa E nem com outra Que está programada Se ficar nisso aqui Vai ficar Vai daqui a dez anos Quinze anos Vai estar sozinho Sozinho Não é para botar medo Não Vocês precisam parar Quando eu falo de carma Tem gente que fica Se você ficar botando medo Nas pessoas O carma É um resultado De uma escolha sua Para de ficar Tindo a responsabilidade De si Virgem E botando nos outros Na leitura Na espiritualidade Você está sendo alertado Nessa leitura Que é uma grande É uma grande farce Se tu está voltando A acreditar Você está sendo orientado Se você quer ficar insistido Você vai colher o carma Então não é uma ameaça É uma escolha tua O amante faz escolhas Você tem escolha De ser feliz Com o nove de copas Ou não Pai de espada Com o diabo É o que? O que você acha que é? Rainha de copo Com o diabo É tua conexão Que está aí Sendo arrastada É um tormento Aqui é um tormento Só tem tristeza Nessa leitura Como é que você Gente Como é que o universo Eu ia querer Que você vivesse assim? Olha só Essas influências Você acredita em chamar Deus Essas influências Ficam falando Que você tem que se curar Que você tem que focar Em você Fala que você É metade da pessoa E depois fica culpando você Em viver É engraçado Que elas têm esse discurso Elas ficam falando Que você é metade da pessoa Vocês sempre estão conectados Mas você não pode esperar o gêmeo Mas você tem que A culpa é sua De você juntar junto Você tem que se curar Não se curou De você não estar preparado Aí você sempre se sente Culpado De não estar junto com a pessoa Se você perceber Muitas delas Já mudaram o discurso Porque muitas delas falavam Que ia ter reunião De qualquer jeito Nessa vida Já estão mudando o discurso Falando o que? Talvez não tenha reunião Por que será Que elas estão falando isso? Me diz Responda pra você mesmo Por quê? Porque já está dando ruim Os caras não estão voltando E nem vão voltar Pra vida delas Então elas já estão falando Pode ser que não aconteça Reunião nessa vida Já mudou o discurso Porque elas estão vendo Que se meteram aqui Eu vou tirar o anjo Sextrai Isso aqui Porque a carta da taróloga Gente Ele é lê Viu? E o oráculo das intenções também Daqui a 5 anos Procura elas Daqui a 10 anos Procura as mesmas A pessoa influência Nenhuma delas Vai estar com o gênio Nenhuma Eu falo mesmo Eu não tenho Gente que está aqui Só aqui Olha só o resultado Dessa brincadeira De influenciar A chama a gêmea Olha só o resultado Isso aqui É uma pessoa triste Aqui Pode entrar em depressão Pode ficar um 5 de copo eterno Aqui Lamentando Solte o velho E descansa Ai meu Deus do céu Transforma e revele seus dons Aparece na minha live amanhã Bota um alarme no celular Você pode entrar com outro nome Hold esse pé Defenda teu espaço Está vendo que tem que Péssimas influências Hold esse pé Isso faz você não Defender o seu ponto de vista Então Aqui foi péssima influência Que está fazendo você voltar atrás Algum dia Você fez uma consulta particular A minha menina falou Que era a chama a gêmea tua Que era a pior Uma vez Eu peguei uma leitura Particular De uma menina Eu tinha feito leitura Com três pessoas Antes de mim Um saiu simplesmente Que o cara gostava dela O segundo Seu cara era uma gêmea O terceiro saiu E o cara achava uma gêmea Eu já falei sobre essa pessoa Aqui na minha tiragem Quando eu fui fazer Leitura de romance Saiu que o cara Era um bandido Que ela estava se metendo Com o 7-1 Que eu estava só querendo vê-lo Só via como Fão de renda Ela se meteu com o 7-1 Olha o perigo disso Olha o perigo disso Eu falei Você me afegava Igual de mim Ele está querendo te roubar Aqui Para o que eu estou vendo Não tem sentimento nenhum Ainda mais que eu chamo a gêmea Honre seu conhecimento interior Você é uma pessoa Muito capaz De ser dessa situação Você é muito capaz Eu já falei aqui Virgem 90% Desse blá 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 Que fala aqui no Youtube É uma grande Fake news De espiritualidade Não existe Transição planetária Essas besteiras aí Chama gêmea Chama gêmea Eu estou careca De falar isso aqui Estou careca Você é muito inteligente Você é muito inteligente Você é totalmente capaz De sair dessa situação Eu vou tirar o oráculo Das intenções também Algumas vezes você está Você vai até sair Do canal da Rafaela Porque sabe Eu vou ter acreditado Nesse negócio Eu sinto que essa pessoa Eu não consigo esquecer Essa pessoa Eu sonho com essa pessoa Mas é óbvio Que você sonha com essa pessoa Se você é apaixonado Pela pessoa Você vai ficar sonhando Com a pessoa Você não quer dizer nada Essa semana Eu sonho com um ex Meu que namorei Há 15 anos atrás Eu nem gosto dele Sonho com ele Eu sei por que Que eu sou com ele Sei lá Por que eu sou com esse garoto Eu nem gosto Amar dele Ele está afastado Sei lá Nem sei da vida Eu sonhei com ele Energia A energia A energia A energia é fonte De uma vida plena Saber direcionar Nossa energia É um aprendizado diário A direcionar Nossa energia O que você vai Consumir de informação Um fato Uma situação Está exigindo muito De você Uma pausa Para recarregar É necessário Para colocar as ideias Em ordem Escolher o melhor caminho Ele está dizendo isso Escolher o melhor caminho Foco Não saia do foco Quando poluímos Ai nossa senhora Quando poluímos Nossa mente Com excesso de ideias E pensamentos Dispersamos Nossa atenção Para o que realmente Precisa de foco Deixe a hesitação A ansiedade De lado E resolva uma coisa De cada vez Aí o que vai acontecer Essa pessoa não é Para estar na tua vida Você vai ver de longe Essa pessoa vivendo a vida Você vai ver essa pessoa Casando Tendo filho E você que não É um bobo Um bobo aí Aí terminando De repente O relacionamento Ficando com o outro E você esperando Sem essa pessoa Terminar um relacionamento Carmo Que vai ficar com você Você não merece isso Virgem Você não merece isso Então é isso Aparece Tenta aparecer na minha live Amanhã Às 12h30 Fazer uma leitura comigo Falei que você pode usar Um perfil Criar um perfil Só para a live Bota uma pilha Só me fala na leve Se você realmente É uma mulher Só isso Veja a tua leitura Que está sendo lançada hoje É isso Aí Espero que você Tome Direção da tua vida Aí Tá bom Beijo Tome 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 Tome